Extremamente desagradável, extremamente desagradável, com sol verde, ponto PT, são muitos anos. Não sei se lembram do homem que vos apresentei aqui ontem, aquele homem de sonho, o professor doutor Carlos Pérez Dias, filósofo anticomunista. É, tu sonhei com ele toda a noite, tu sonhei com ele toda a noite. Também te lembras, não é Inês? Então, infelizmente lembro-me sim. Para quem não ouviu a sorte vossa, vou poupar-vos essa recordação, basta que saibam que ele não é racista, nem misógino, nem homofóbico. Só não suporta negros, mulheres e homossexuais. Ah, e provavelmente à conta dessa sua, como direi, característica, já está a braços com um problema de saúde. Porque eu fui ontem ao reumatologista, como sabem, a minha diz, não, você, com a sua condição física, quem dera a nós, homens com quase cinco anos, como é o seu caso, só tivesse esse problema, você é uma máquina de combate, disse mesmo assim. A chefe do departamento, por acaso, tive sorte. Não, ela, não, essa sua, eu tenho dificuldades na mão a fechar e tal, eu, não, isso. Sabem porque é que tem estes problemas na mão, não é? Porquê? Demasiado tempo a fazer a saudação romana, depois dá a cabo das articulações, já não consegue fechar. Mas repararam como até uma ida ao reumatologista serviu para ele se rabar, não é? Pois é. A médica nunca tinha visto um homem daqueles. No fim, em vez de ter ela a assinar a receita, podia-lhe parecer ele a autografar. Não admira que toda a gente o inveja, não só pelas suas capacidades físicas, mas também pelas intelectuais. Os refeiros de cada sítio, que emigraram de Portugal já com algumas qualificações, olha, esses são os piores, porque acham mesmo que são alguém, porque tem um bocadinho de diferenciação intelectual, muito longe da Liga dos Campeões, como é evidente, por isso é que tem uma inveja tremenda de mim. Nunca estudaram em universidades de jeito, qual a Universidade de Londres? Por isso é que são tão invejosos. São burros, são mesmo burros. Tão sério. Nem notas, tiveste de pintar numa pública e estás a falar com o doutorado na Universidade de Londres. Eu acho que nem os jovens que vão à queima das fitas, no momento em que estão embriagados no cortejo da queima das fitas, estão tão orgulhosos dos seus feitos académicos como este indivíduo. Mas se calhar vou moderar aqui os meus comentários, uma vez que ele tem outras credenciais, além do doutoramento em Londres, ele também tem um curso tirado no Japão e não é de sushi, é de fazer gente em picadinho. Eu pertenço, como sabem, à maior associação japonesa de karaté do mundo, a principal, a fundadora do karaté, e muito difícil. Voltamos ao mesmo. Estes rapazes não pertencem. Não pertencem. Isto parece muito tipo, meu pai, a polícia. Meu pai tem uma arma deste tamanho, maior que a tua, e vem cá e vai-te bater. Não deve ser fácil ser o professor, doutor, filósofo anticomunista. Para já dizer o nome, dá muito trabalho. Com o mundo todo a invejá-lo, não é? Eu não queria estar na pele dele, apesar de invejar a sua roupagem. Invejas a roupagem? Sim. Olha que eu fui ver, fui ver mesmo o canal, e ele parece que usa sempre o mesmo blazer. Não, não é essa roupagem, Ana, não sejas fútil. E toda a vida fiz ponto aérea, ou seja, o meu português é fortíssimo porque eu sou português de gema e, obviamente, como falo várias línguas, a minha roupagem linguística e semântica e sintática no português é fortíssima. Esta roupagem. Podemos chamar-lhe só o PDF. É fortíssimo. Olha, obrigada, pois é. Isto aqui eu admiro. Vocês sabem, tenho que confessar, uma pessoa que sabe falar em bom português sobe imediatamente na minha consideração. O que é que os senhores querem de nós? Que nós sejamos perfeitos. Oh, PDF, perfeito não digo, mas saber conjugar o verbo, neste caso o verbo ser, é o mínimo, não é? Eu esperava melhor para quem diz que tem um português fortíssimo, mas pronto, foi um deslize, acontece, vamos deixar passar. Eu sou parecido com o Miguel Milhão, nesta espera. Somos pessoas muito bem-sucedidas economicamente e carreiramente. Carreiramente. Carreiramente, claro. É um adverbio de modo que se usa quando estamos perante alguém que tem o mesmo nível de sucesso que a família carreira. Ah, é uma entrada nova. Tenho muita moral para falar, bem e mal. A Leia Ventura falou comigo só uma vez a agradecer-me o que eu fiz por ele aqui nas redes sociais. Eu tenho um estatuto científico, filosófico e jurídico bastante considerável. Não preciso da política para nada, graças a Deus, tenho uma condição financeira muito sustentada, sou muito ocupado, como sabem, dou 1.500 consultas por ano e entre outras coisas, aulas na Universidade, preços do Ministério Público e por aí adiante e mais, faço mais coisas. Eu não digo tudo. Se ele dissesse tudo, nunca mais saia daqui. Se ele dissesse tudo, nunca mais saia dali. Ele tem coisas importantíssimas para fazer. É um homem ocupado, nomeadamente um vídeo de uma hora por dia no YouTube, como fazem todas as pessoas muito ocupadas, tipo o professor Doutor Filósofo e o Ant. Mas espera, ele disse ali às tentas que faz perícias no Ministério Público. Disse, Inês, mas por favor não faças perguntas sobre isso. Dizem que eu não sou perito do Ministério Público. Sou sim, senhora. Vou manter essa minha tese até o final dos tempos. Onde é que eu faço as perícias? Essa minha tese. Nunca vão saber. Qual é o Ministério Público, qual é a legislação, qual é o Estado, qual é o país, nunca vão saber. Mas tese, como tipo, é que a terra é redonda. Vou manter, que é o que se diz das mentiras, não é? Vou manter esta mentira até o fim dos tempos. Isso é precisamente o que se faz quando se inventa uma tanga. Não dar quaisquer pormenores que permitam atestar a veracidade da história. Não quero que façam uma perícia às suas perícias, não é? Bom, mas voltemos um pouco atrás. O professor Doutor diz que não precisa da política para nada. O problema é que a política precisa imenso dele. Agora, outra pessoa pediu para efetuar uma entrevista comigo. Uma pessoa muito importante nas delitos portuguesas, da política isso. que já percebi cá ali dinâmica secundária para a minha pessoa, eu vou ser sincero, eu não estou nada interessado, apesar de dizer muitas vezes que aceito convites de PS, PSD, Bloco de Esquerda nunca, claro. Mas eu realmente, os únicos que eu me identifico verdadeiramente é o Chega. A Iniciativa Liberal, se me convidasse, eu aceitava para qualquer coisa. O professor não está nada interessado em política, abre só uma exceção para PS, PSD, o Chega, a Iniciativa Liberal, qualquer coisa que eles queiram ele vai. Nesse caso vai logo a correr. Enquanto isso não acontece, continua a responder aos haters na internet. Apesar do seu pouco tempo livre. Claro, mas ele responde sempre, isto há que dizer, com a elevação que se espera de uma pessoa com estes pergaminhos. Então, Labrego, manda-me um e-mail a perguntar as minhas notas. Olá, Labrego, eu, Universidade de Londres, Universidade de Londres não presta para nada. Ainda bem. Onde é que tiraste o curso, filho? Onde é que tu tiraste o curso? Se calhar sabes falar inglês para fazer uma cópia ali no castoré com as minas da noite que é a tua esposa e a tua tia. Que nível! Por isso é que eu sou abertalhado, percebe? Sim, senhora. E é assim um bocado mais estriónico e emocional. O que vocês não fazem ideia do pessoal das camisas de alças, das gordas estéricas e destes telebregos que chateiam? Porque é o que eu tenho no consultório. Eu sou pago para lidar com estas pessoas. Imagina o professor... O pessoal das camisas de alças e as gordas estéricas. Eu imagino o professor a receber os seus pacientes. Então diga lá, a sua gorda estérica, de que é que se queixa? Como é que lhe correu a semana? Qual foi o problema? Acabou-se a Nutella e o supermercado já estava fechado? Foi? Com as alcoólicas, com as gordas, com os totós, que querem a surf. Na outra tive um casal, tive uma sessão muito longa, que é a minha gente muito estúpida. Não acredito. Incrível. Um profissional tão graduado nunca leu o código de ética do psicanalista, não é? Se calhar a tal faculdade de Londrina não era assim tão boa. Nem sequer repararam que este homem não sabe o que é o dever de sigilo. Deves o exemplo de ontem de uma paciente minha, que se casou com um homem e que sabia que era filho de assassinos. Lhe deu um carro. Quer dizer, diz tudo, não é? Hoje em dia, as mulheres, além de terem estúpidas, são umas vacas. Nos dias dois, este feminismo radical. Não todas as mulheres. Obviamente que há muita mulher decente, graças a Deus. Mas a cultura feminista dos dias dois é uma vacaria. O quê? Quem é que já tinha saudades das opiniões do professor doutor sobre as mulheres? Ninguém! Eu acho que a única hipótese deste homem ter, de facto, uma carreira, como diz, é ser daqueles psicanalistas que não dizem uma palavra durante toda a sessão. Se não imaginem, chega lá uma senhora de 40 anos deprimida e ele diz isto. Entre os 18 e os 30, as mulheres, muito bonitas principalmente, são donas do mundo. A partir daí, acabou. É Ferrari. Acabou. Para a linha dos campeões. Obviamente que há mulheres muito bonitas entre os 30 e os 40 e até nos 40 e picos. Poucas. Mas não são os aviões dos 18 aos 30. Não são. Mulheres espetadas, como se vê nas top models. As top models acabam a carreira por aí. Porque a beleza, além da gravidade, é tremenda. Porque se é um Ferrari. Dez aninhos de uso a sair da fábrica. Pois é só problemas. Típico Ferrari. Diz a estampa que é este, professor doutor. Dez anos de uso. Um Adonis, autenticamente. Dez anos de uso. Depois é tentar a retoma. Mas espera aí. Ele está a dizer que nós somos Ferraris. Nós. Não. Quem tivera, filha. Olha, uma pessoa que acredita muito, mas com muita força em carros bons, tem fé Ferrari. Estávamos tão bem sem isso. Mas pronto, ele diz que somos Ferraris. Não, nós não somos Ferraris. Nós temos todas de 38 para cima aqui dentro deste estúdio. Portanto, somos na melhor das hipóteses um Hyundai Atos. O homem tem que ser firme com as mulheres, senão elas fazem o que querem. A mulher é muito mais irreverente e muito mais solta. Quem faz noites vê isso perfeitamente. A mulher para a bebida, para a diversão, é muito mais dada a isso. Muito mais. O homem é muito mais business. Claro. É mais dada a isso. Este homem não gosta nada de mulheres, não é? Nem um bocadinho. Em compensação. Adora homens. Não sei se já repararam. Em especial um. Sim, eu acho que é seguro dizer... Mas chama André. É verdade, eu acho que é seguro dizer que este homem ama um homem. E isso não tem mal nenhum, até sim. Por isso é que o André Ventura também é um bocado emocional e temperamental e histriónico. Porque também vem do barco suburbano. Nós fomos expostos a estas cavalgaduras toda a vida. E como saímos desse meio, devido aos estudos, temos uma azia muito considerável. Nós somos excelentes alunos, como é evidente. Por isso é que fizemos da vida estudar. Portanto, eu como André Ventura e somos maus alunos. O André Ventura foi um mau aluno no secundário, mas depois descobriu a religião e começou a ser brilhante. Tornou-se um iluminado. Eu entusivo-vos em erro. Este homem não quer ser namorado de André Ventura. Este homem não tem interesse romântico por André Ventura. Este homem quer ser irmão gêmeo de André Ventura. Se a meses, tipo um monstro de duas cabeças. Mas olha, neste caso seria irmão gênio. Porque são os dois... Exato. É verdade. Inteligentíssimos. Mas olha, uma pergunta. Sim. Que se calhar pode não ser relevante, mas que me está aqui a inquietar. Como é que ele sabe as notas do André Ventura no secundário? É estranho, não é? Eu também achei. Porque eu já conheci gente que sabe de cor, por exemplo, o peso e a altura de todo o plantel do Sporting. Normalmente gente com 7, 8 anos, não é? Exato. Agora, saber as classificações escolares do seu político favorito eu nunca tinha visto. É outro grau de fanatismo. Eu só sou o melhor que o André Ventura numa coisa. Ele acabou o secundário com a média 18 e eu acabei o secundário com a média... Não, ele acabou o secundário. Não acabámos os dois com a mesma média. Acho que eu. Não sou melhor que eu, não. Acabámos o secundário e os dois com a média 18, creio eu. Ele é que acabou a licenciatura com a média 19 e eu acabei a licenciatura com a média 17. Cá está. Pouco faltará para vermos este homem nas galerias da Assembleia da República empunhando o seguinte cartaz. André, dá-me a tua camisola. E se possível uma camisola com o número 18 nas costas? Para lembrar que acabámos o décimo segundo com a mesma média. A bolsa da FCT é um excelente exemplo das minhas classificações. Quem tem bolsas de mérito são os melhores alunos. E eu, sim, tive. O André Batura também teve um bolso da FCT para fazer o desenvolvimento de interesse. Está a irritar-te muito isso. Muito isso. Muito isso. E eu que pensava, mas por favor, vamos concentrar-nos para não perdermos aqui matéria muito importante. Sim, sim, sim. E eu que pensava que a despesa mais estúpida da FCT até hoje tinha sido com isto. Ai, tão bom! Obrigada, Jornal. Estava a precisar de FCT para a ciência boiária no final. O maior parte das pessoas é normal e já esqueceu isto, não é? Mas era uma flash mob que fizeram na FCT. Sim, sim, como esqueceu. Não deixa de me espantar o alarde que o professor doutor filósofo faz das suas notas da escola. É estranho um homem de quase 50 anos ainda estar orgulhoso do seu desempenho em educação visual, não é? Um alargo a fazer alarde. Só não é a coisa mais estranha de que o professor se gaba, porque ele já se gabou de ser cinturão negro de karaté, de ter sido elogiado pela sua reumatologista, enfim, e ainda vai gabar-te de coisas piores, tipo viajar em primeira classe. Eu lembro perfeitamente, quando me cruzei com o professor Damásio, num avião, íamos os dois em executiva e tal, e eu o reconheci, claro, o professor Damásio é uma pessoa conhecidíssima. Completamente escusada à parte de ir a executiva, uma vez que não acrescentou rigorosamente nada à história, só acrescentava se a seguir ele dissesse. Bom, depois a hospedeira chegou e disse, desculpe, posso ver o seu bilhete? O senhor não é aqui. A pessoa Damásio é como eu, paga-se a peso do ouro, não gosta de viajar com os povos, viaja sempre em executiva e à grande e à francesa. O Damásio é como eu? Só a formulação, o professor Damásio é como eu, devia dar direito à multa, isto é o mesmo que eu dizer. Chego aqui de manhã e digo, olhem, a Madonna é como eu, também gosta de beber um copinho de água morna de manhã. Não há limites, não há limites para a fanfarronice deste homem. Porque o meu pai e a minha mãe realmente eram um casal de Hollywood. Ele com muito bom aspecto e a senhora, ainda hoje, ainda hoje, quando eu vou de férias com a minha mãe, aí os totós ainda se metem com ela porque ela é tão bonita. É lá a senhora. Ainda hoje há homens que querem ir para a cama com a minha mãe. Toda a família... Um Ferrari? A minha mãe é um... Pois é, por acaso, na mãe dele há aqui uma exceção à regra, não é? É um carro de coleção, não é? Mas eu acho que é comum nestes casos, não é? Não se aplica aos próprios. Toda a família é digna de Hollywood, não é? O pai parecia o Clark Gable, a mãe parece a Brigitte Bardot, O filho tem o sexo à pílula de um Josh Clooney e podem ver se quiserem confirmar. Só isso explica que ele esteja, imaginem, constantemente a ser abordado por Boa Zona. A sério? Mas constantemente até deve incomodar ele ali a querer pesquisar factos curiosos sobre o percurso escolar do André Ventura. Factos curiosos! E elas sempre a interromper, a porem o decote em frente ao ecrã do computador. Bem, já sabe como são as mulheres hoje em dia. É uma falta de respeito. E nos últimos tempos, cada vez que me cruzo com uma Boa Zona que me pica e que me dizes, ah, já conhecia muitos homens como tu, és um engatatão e eu assim. Não, filha, não conheci. Conheceste muitos engatatões, mas com três alteramentos, dois shins necks de karatê e dois porsos, não conheceste certeza da pergunta. Fico por ver, porque isto é como se combate o narcisismo. Tens a mania que és a maior, eu sou maior que tu. Tens a mania que és a melhor, eu sou melhor que tu. Vou só buscar ali a minha moca. Vocês sabem que vou ter que lhe dar razão. Pouco de razão ao doutor quanto ao asterismo. Vocês sabem que eu também sou psicanalista, não é? Claro que é, Joana. Aqui todos os dias, sendo que este consultório abre às oito e um quarto e depois às oito e meia fecha e já recebemos aqui muitos narcisistas. Vocês que são aqui as minhas assistentes não me deixam mentir. Todos os estilos. Os que exibem automóveis de alta cilindrada, os que exibem músculos, os que falam da sua beleza, os que mostram o seu currículo. Mas acho que é a primeira vez que uma só pessoa junta todos estes atributos. Portanto, é mesmo um caso clínico. E em princípio não poderá ser ele a resolver. Mas o que é que eu percebo disto? Só são 1.500 consultas por ano. E se só faço isto há 25 anos, mas enfim, em vários continentes, em várias dinâmicas nacionais. Em várias dinâmicas nacionais. Em várias dinâmicas nacionais. Mantenha a tese de que sou perito. Sim. São muitas horas de consulta e de facto várias dinâmicas nacionais. Bem sei, doutor. Mas se calhar ainda precisa de estudar mais, porque parece ter dificuldades em reconhecer um narcisista quando o vê ao espelho. Ah, senhor. Ah, você é narcisista? A pessoa é narcisista? Não. O narcisismo é normal. É sadio. É dado pela sociedade. Não é patológico a metafose de ovilho ou a perturbação narcisílica da profundidade. É a minha especialidade. Acho que sei um bocadinho sobre isso. Fiz psiquiatra há 6 anos. Não foi diagnosticada a perturbação narcisílica da profundidade, mas enfim. Na altura era muito mais insuflado. Nossa Senhora. Mais? A mesma mania. Dava com que quando a injeção de capilar era o psoropilus de Nietzsche e de Freud, Nossa Senhora, coitado do homem. Do mesmo autor de Eu não sou racista. Só não respeito pessoas com a pele mais escura. Chega-nos o seu mais recente êxito. Eu não sou narcisista. Só é realmente um ganda campeão. O que é que eu hei de fazer? Não tenho culpa de ser o maior. Bravo. Muito bem. Olha, agora queria só dizer-vos. É uma notícia talvez triste para alguns, muito alegre para outros, que durante uns tempos não vai haver extremamente desagradável. Hoje foi o último. Como assim? É uma pausa. Mas pausa de quanto tempo? Uma semana? Mais, mais. Duas semanas? Mais um bocadinho, pronto. Uma pausa mesmo, para ser pausa. Era cada dia que ela não viesse. Mas como assim? Imagina, cada dia que ela não viesse era dar o ordenado dela a uma pessoa, a ver se ela não voltava mais depressa. Assim como as crianças. Exato. Olha, excelente ideia. Porque ela tem direito a descansar. Excelente ideia. Vamos fazer mesmo isso. Atenção, ouvintes, agora. Atenção. Atenção, que eu não estou a par disto. Tu não vais estar, pois não? A partir de segunda-feira, por cada dia que a Joana não vier, oferecemos o ordenado dela. A sério que é verdade. Atenção que vai ganhar dinheiro aqui a partir de segunda-feira. Minha amiga, eu não sou consultada. Não há palhaços? Não há dinheiro. Ao contrário, não há palhaço. Há dinheiro para os ouvintes. É isso mesmo. Temos pena. Vieses. Desagradável. E atenção que isto é verdade. As pessoas podem achar que estamos a brincar. Não estamos. Não estamos, Joana. Eu achava que estavam a brincar. Não estamos, não. Não, não. A ver se não voltas logo assim. Sim, sim. Cada dia que... A correr e a saltar. Cada dia... É mesmo verdade. Cada dia que a Joana não vier, o dinheirinho que ela ia ganhar neste dia, vai para um ouvinte da Renascença. Com o Solverde.pt são muitos anos.